Eu só tenho gosto, vovó O morrido é meu, não é de mais ninguém Eu só Quem te ver e veja, ora faça assim também Eu só Menina, minha menina, entre dentro desta roda Te confesso bem bonito, diga adeus e passe embora Ai, Juquinha, Juquinha, meu bem A vida é famosa para quem amores têm Ai, Juquinha, Juquinha, meu bem A vida é famosa para quem amores têm Dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, para doze, faltam três A vida é famosa para quem amores têm A vida é famosa para quem amores têm